CEDES AUTORIZADOS CEDES AUTORIZADOS A POTENCIA É AQUI A festa foi realizada na fazenda Mangabeira Tinha corda no terreiro de folha de bananeira E o lanche da moçada era biscoito na peneira E uma sanfona achonada na raza da pedra osira E a morena nos meus braços Ai, ai, dançando a noite inteira E depois que o sol saiu foi que terminou o bailão A morena me pediu, vamos sentar no salão Sorriu e deu um beijo, quase morri de emoção Pra falar com os seus pais e pedir a sua mão E marcamos o casamento Ai, ai, para o fim do verão CEDES AUTORIZADOS A POTENCIA É AQUI E essa aqui é pra tocar em todas as comitivas do meu Brasil Alô, meu parceiro, Carlão Silva Rondel Chama mais uma Se a gente comprasse amor Eu juro que compraria O amor de uma pessoa Porque choro noite e dia Mas dinheiro não resolve a minha grande agonia Quem eu quero ao meu lar Não se vende por cruzado Eu tô chonado sem quantia Alô, meu tecladeiro, vai morar Vai botando do lado A sorte brigar comigo Veja só que ironia Se eu falar em dinheiro Vou me lascar de uma fria Seu orega de fazenda Lhe garante a mordomia Ela é de família Nome não depende dos meus cobre Eu tô chonado sem quantia Alô, meus pais Alô, José Alô, dona Neuzalina Essa aqui é só pra relevar a passada, hein? Bora, mãe! Ter o seu corpo em meus braços Era tudo o que eu queria Para guiar o teu espaço Ser a sua companhia Ai, vejo que não tem base Tudo o que eu pretendia Eu amo a qualquer tan Não esqueça, eu lhe garanto Eu tô chonado sem quantia É você aí, menino Meu amigo, cheiro a rola, produções Com certeza o suco Sempre junto com o Forralesai Com certeza um abraço todo especial Ao nosso parceiro e companheiro arrepiado Alô, meu garoto Chama que é porra de azar Vaqueiro apaixonado Bebe quando tem saudade Não se vê vaqueiro sofrendo Por causa de vaidade Vaqueiro que bebe e chora É porque deixou embora A mulher que tanto amava Vaqueiro que bebe e chora É porque deixou embora A mulher que tanto amava Então escute, amigo Preste muita atenção Quem nunca sentiu saudade Se perdeu na solidão É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração Por isso eu vou beber Não importa o que diz Sou raqueiro apaixonado Por alguém que não me quis Então sente, meu amigo Nessa mesa aqui comigo Não merece esse castigo Então sente, meu amigo Nessa mesa aqui comigo Não merece esse castigo Alô, meu raqueiro de luxo Alô, William Ali em Lagoa do Tocantins Sempre curtindo o porro design Alô, Laércio Meu amigo Laércio Lá em Novo Acordo Chama, meu bichinho Vaqueiro apaixonado Bebe quando tem saudade Não se vê raqueiro Sofrendo por causa de vaidade Vaqueiro que bebe e chora É porque deixou embora A mulher que tanto amava Então escute, meu amigo Preste muita atenção Quem nunca sentiu saudade E se perdeu na solidão É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração É porque nunca amou E deixou uma morena Brincar com seu coração Por isso eu vou beber Não importa o que diz Sou raqueiro apaixonado Por alguém que não me quis Então sente, meu amigo Nessa mesa aqui comigo Não merece esse castigo Então sente, meu amigo Nessa mesa aqui comigo Não merece esse castigo Alô, Gesso Rocha O maior patrocinador oficial Do porro design Um beijo A toda essa moçada Da equipe Gesso Rocha Alô, Corações Apaixonado Recebe mais um do porro design Arrochou Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhado, molhado de amor Em nosso sorra quente Uma noite não deu Pra matar o desejo de nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A só Sei Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais do que te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais do que irei te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Arrochou, menino Bora falar de amor com o porro design Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhado, molhado de amor Em nosso sorra quente Uma noite não deu Pra matar o desejo de nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A só Música Mas que antes eu vou te amar Muito mais do que irei te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Música Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Música Sei Muito mais do que irei te encontrar Muito mais do que irei te amar Muito mais do que irei te encontrar Muito mais do que irei te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Música Esse amor Nos espera em qualquer lugar Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Música E o concerto do sucesso É 984-34-38-34 Forró Design Música Alô você Tá chegando mais um aí do Forró Design E mais de moreno Botou pra voar meu parceria Música Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Música Eu toco viola, somfona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher O baile que eu toco é lotado de mulher O baile que eu toco é lotado de mulher Se você soubesse o quanto eu te amo Não brigaria comigo e só me levava pra cama Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Agora eu estou sozinho Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Eu toco viola, somfona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher Eu toco viola, somfona e arrasta pé O baile que eu toco é lotado de mulher E se você soubesse o quanto eu te amo Não brigaria comigo e só me levava pra cama Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Agora eu estou sozinho Meu coração está faltando amor Meu coração está sobrando carinho Há muito tempo vivemos juntinho Agora eu estou sozinho Bora meu parceiro Diego Pro Music Produzindo mais um trabalho do Forra Design Beleza minha moçada bonita Com certeza um grande abraço Ao nosso amigo José Pinheiros Em Porto Volpe, lá no Acre Alô meu garoto, pode exagerar Pra quem gostar de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Pra quem gostar de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Tem lago do Tocantins O trem lá é diferente O povo vai dançando Animando com a gente Dançando porró colado Grudadinho na morena Levanta a poeira do chão Lá no meio da arena Pra quem gostar de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar Pra quem gostar de porró Escute o que eu vou falar Porró do interior É porró bom de dançar É porró bom de dançar É porró bom de dançar Alô toda moçada aí É porró bom de dançar Alô toda moçada aí Dos interiores Assentamentos Aquele beijo especial Do porró design Alô toda moçada aí 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 Alô de ladrão Olha chapéu de flor Correio de caixinha Me leva pra sua terra Nos cachinhos Seus cabelos Olhe chapéu de flor Correio de caixinha Me leva pra sua terra Nos cachinhos Seus cabelos Fiquei alucinado Com esse teu olhar, com esse teu sorriso e com esse rebolar Eu fiquei alucinado Com esse teu olhar, com esse teu sorriso e com esse rebolar Arrocha, menino! E essa aqui eu quero ver a moça, sabe aí? Com certeza balança mais uma vez com o Forro Detalhe Eu fui na casa dela conversar com o seu pai Peguei sua opinião para ser seu namorado Eu fui na casa dela conversar com o seu pai Peguei sua opinião para ser seu namorado Mulher, chapéu de furo, correio de caixa e ganho Me leva pra sua terra nos cachinhos dos seus cabelos Mulher, chapéu de furo, correio de caixa e ganho Me leva pra sua terra nos cachinhos dos seus cabelos Arrocha, moçada de Silva Lopes Com certeza aí sempre curtindo o Forro Detalhe Tem gente que é boa! Música 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 Música